E é agora, hein? Abriu, abriu, abriu! Foi dada a partida para o oitavo par do programa. O Egon Will, o Zidorf Verde, vem meio do Dash, o Unfamous London, revanche da Xelacoa e Lake Dary, que disputa maravilhosa, revanche da Xelacoa. One, 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 famous London! MV, chega firme, cruza em primeiro lugar, comemorar as Porto Fino! Contrações do Mofsen do Mofsen do Mofsen do Mofsen do Gogo, hoje eu encontrei comートia numa nova Legenda Adriana Zanotto A equipe de One Famous London, MV, número 5 A Santano Jockey, Jota Bezerro, treinador Pertence a Aras Portofino Um filho de One Famous Eagle Em Swinging Otto, por Júlio Otto Paulo Otávio Freire Macedo é o criador Parabéns ao sucesso, aos vitoriosos